Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Maravilha então! Fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins e hoje eu quero fazer um breve review e demonstração de sons de falantes com este amplificadorzinho que está aqui comigo, tão subestimado, pouca gente conhece, pouca gente usa mas ele é bem legal, um amplificador barato e que dá para tirar um som muito interessante com ele que é o Crate GX80, ele é um combinho solid state, todo transitorizado, de 80 watts com um falante de 12 da própria Crate, ele tem dois canais com duas entradas uma entrada 0db e uma menos 6db, high e low o primeiro canal, que é o canal A, é um canal de drive e ele tem os controles de ganho, level, que é o volume, grave, shape, em vez de médio é um shape e o agudo, que não trabalha muito no agudo também, trabalha no médio, esse agudo aqui é meio gozado aí o canal Clean dele, que é bem bonito, tem controle de volume, grave, médio, agudo uma chavinha Bright, que eu acho que eu gosto bastante um Reverb Master, tá? ele ainda tem entradas para Foot Switch, de dois botões também, para trocar de canal e ligar e desligar o Reverb e um Line Out e Line In, que na verdade é um semi-return, tá? você pode ligar os seus efeitos aqui como um loop, que ele vai funcionar de boas no painel traseiro, ele não tem nada ele é curto, grosso e objetivo, esse amplificador o que eu quero fazer? amostras de som dele, com o falante original aí eu vou fazer com alguns outros falantes que eu tenho aqui que são o Nordic Galarhorn a 2d12, que está com o Celestion G12 e T35, Celestion V30 e a minha outra 2d12 com o Eminence The Wizard e Private Jack, tá bom? além desse equipamento todo, do amplificador, da caixa, que eu estou usando aqui de Wig é a minha Fender StatoCaster American Standard, com 7 de Limarsus mais informações aqui embaixo, na descrição do vídeo e vai estar tudo sempre microfonado com o Sennheiser E609 eu vou fazer um riff, uma levadinha de som no clean e no drive para todos os falantes, eles vão estar em sequência todos os cleans e todos os drives maravilha, então? vamos lá ver como é que ele soa e vamos lá ver como é que ele soa e vamos lá ver como é que ele soa agora no drive com a mesma sequência de falantes saca aí e vamos lá ver como é que ele soa e vamos lá ver como é que ele soa e vamos lá ver como é que ele soa e vamos lá ver como é que ele soa muito bom por que que eu fiz essa amostra com vários falantes? tudo bem, tem o lance de potência, que alguns deles são de menor potência que o amp mas com o amp, mas se você olhar um falante com o amp, você consegue resolver isso, você consegue resolver isso, colocando um falante com uma impedância maior, você diminui a potência nominal do amp, vai ter volume do mesmo jeito, só que você consegue utilizar um falante com um time mais bacana, porque o falante original dele é bem fraquinho em relação aos outros, né? então, e pra gente, e pra ter uma ideia também de como é que soa esse amp, esse monte de falante bacana, dá pra fazer, quer fazer uma caixa auxiliar pra usar junto, igual eu fiz aqui junto com o Galerhorn, tava com uma 1 de 12 aqui embaixo, usei combinado, ficou bom pra caramba, ficou muito legal, então é sempre uma ideia, só que ele não tem jack de saída pra falante auxiliar, então tem que fazer uma ligação em série pra dar os 16 ohms pra fazer um, pra não ter problema com o amplificador, tá? mas aí entra na parte técnica, aí são outros 500, eu quero dar uma ideia aí como que esse amplificador soa, e que ele é subestimado, né? que não é todo mundo que tem, e dá pra fazer um som bacana com ele, aceita pedal, tem look, é muito legal, reverb e tudo mais espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, quem gostou dá um joinha, se inscreve no canal, dúvidas e sugestões deixe nos comentários, e espero ver os em breve, tá bom? Um forte abraço e até a próxima!